Oi gente, sou Thiago do Boa Vista, Paróquia Santo Antônio. Estou aqui para falar sobre o que é ser jovem na igreja. Ser jovem é muito importante, ser jovem, ser missão, ser em todos os lugares, tudo aquilo que a gente estiver fazendo na nossa casa, na nossa família, na nossa paróquia. É realmente muito importante a gente, como jovem, dar esse testemunho de vida. Ser jovem, ser em saída, buscar a santidade em todas as coisas. É possível ser santo sim, ser santos de calça jeans, como diria nosso querido São João Paulo II. É possível ser santo e tamo junto gente, vamos lá, que ser jovem na igreja é bom demais.